Fala galera, meu nome é Lucas Lira do canal Invento Na Hora TV e eu sou um dos jurados aqui da gincana insana. Essa gincana cabulosa, né? Aaaaaaah, você mostra logo! Olha as ideias, meu irmão. Pai de cor essa brincadeira. Eu assisti os anteriores, tem coisa assim que eu não sei como é que vocês têm coragem de fazer, meu irmão. Sério, meu irmão. Nossa, mano! Esses caras são doentes, velho. Mano, eu sei como que dói isso aí, porque olha, minha orelha. Aqui, ó. A roda do carro doeu mais, mano. Como é que você tem que vomitar? Eu nunca vi, pelo amor de Deus, eu nunca vomitei na vida. Me lembrou do Jackass lá, mano. Quando colocaram na bochecha e pescaram indo no barão, mano. Com as ideias. O Rode tá gordo, né, Rode? Você tá gordo pra caramba. O cara vai ficar sem sentar, mano, durante uma semana. Eu adoro essa musiquinha no começo. Bem-vindos às gincana insana 2017. Serão duas duplas, seis tarefas, três jurados e... Que invenção melhor. Que invenção melhor, Rode. Rode. Caraca, mano. Rode, eu tô dividido, hein. Nossa, eu tô meio imunente. O cara não quer nunca, vai defender isso, caralho. Já ganhou minha afeição, Rogério. E eu sou obrigado a ficar olhando pra bunda do Hulk aqui, né? Nossa, que legal. Olha essa linda pro contra, né? Nossa. Que linda nojenta, mano. Olha as ideias, mano. Ponto pros caras aí. Tamo junto, meu irmão. O Rode e o Cacho, eu achei eles muito criativos. Foi o Lucky aí, Rogério, mano. O Rode e o Cacho, melhor. Foi melhor. Eu gosto quando sofre mais e sofreu mais. Foi melhor. Você vê que o bagulho doeu mesmo, porque saiu sangue, né? AAAAAAAA Ai, ma... Ai, ma... Ai, ma... Fede?